Oi gente, bora fazer um pastel de aveia sem trigo e super saudável. Bora para a receita. Em um prato, coloque 4 colheres de sopa de farinha de aveia, 2 colheres de sopa de iogurte natural e uma pitada de sal. Misture tudo muito bem, até que fique assim, desse jeito. Coloque sobre um saco plástico. Abra com um rolo, se não tiver rolo, pode abrir com uma garrafa ou com um copo. Feito isso, corte a massa com qualquer objeto desse formato assim redondo. Retire as sobras. Coloque o recheio de sua preferência. Estou colocando aí presunto e queijo. Utilize o próprio plástico para fechar o pastel e amasse as pontas com um garfo. Pincel e gema de ovo. E leve para assar na airfryer por 10 minutos na temperatura de 160 graus. Esse é o resultado, pastel delicioso e super saudável. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai amar. Fique com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.